Fala galera, Túlio Araújo na área para um exercício muito, muito bom e importantíssimo para a gente resolver o balanço do samba e as acentuações, principalmente na mão que segura o pandeiro. Eu, como eu sou canhoto, não chamo de mão esquerda, é a minha mão direita. Mas é aqui que reside a identidade do músico ou da musicista, do percussionista ou da percussionista que vai tocar o pandeiro. É aqui que mora o seu segredo, o que vai fazer as pessoas te chamarem para tocar, para gravar. Então eu vou passar um exercício muito bom para que a gente consiga abordar todas as possibilidades do samba e dessas energias do samba. Samba, choro, pagode e todas essas energias que acabam trabalhando quatro notas por pulso. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é, nós vamos colocar o grave preso, eu prendo aqui com esse dedão aqui, mas pode ser aqui também, não tem problema. A gente vai colocar o grave preso no tempo 1 e o grave solto no tempo 2. Então a gente vai usar preso no tempo 1, solto no tempo 2. Isso a gente vai fazer, só que a gente vai trabalhar um compasso de 4 por 4. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Obviamente que tem os agudos aqui, eu estou só mostrando uma das questões que não pode mudar isso no exercício. A gente vai manter sempre o surdo do samba. Aí a gente vai obviamente colocar quatro notas, só que a gente aprende que são sempre quatro semicolcheias. A gente tem que entender que quatro semicolcheias, como está aqui na minha mão tatuada, quatro semicolcheias são sempre quatro notas espaçadas por igual. O que isso significa? Que dentro de um pulso de semínimo, onde a gente tem quatro semicolcheias, todas elas vão valer um quarto daquele tempo. Só que não é só isso que a gente usa para poder tocar e ter um balanço diferenciado no samba, ou no choro, ou no pagode. A gente pode trabalhar essas quatro notas com intervalos e proporções diferentes. E é isso que eu quero trazer para vocês. A primeira vai ser a gente acentuando a primeira das quatro notas. Eu não vou chamar mais de semicolcheia, porque vocês vão ver e eu vou colocar junto do exercício a demonstração na partitura, a escrita, a notação dela, e vocês vão entender que não vão ser todas semicolcheias. Por isso eu não vou chamar de semicolcheia. Então, a primeira, eu vou colocar acento na primeira dessas quatro notas. Agora, a primeira vez, vão ser quatro semicolcheias. Então, a gente vai fazer isso daqui. Estou colocando acento na um. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Depois, a gente vai passar, e eu acredito que você já deva ter visto isso em outros exercícios, em outras aulas, a gente vai colocar o acento na segunda, ainda semicolcheia. Ainda estamos trabalhando quatro semicolcheias. Na segunda, semicolcheia. Vai ficar assim. Ok? Então, passamos do acento na primeira para o acento na segunda. A gente não vai colocar grave, nada no acento. O grave vai ficar só no um. Todas as outras três notas subsequentes vão ser agudas. Então, a gente já botou o acento no um, que é o grave, depois no dois. Vamos passar agora o acento para o três, que vai ficar assim. Ok? Então, um, dois e três. Aí é que vem o pulo do gato. Logo depois, eu não vou acentuar no quatro, porque acentuar no quatro, a gente já vai entrar em uma outra universo. Universo mais de baião, universo que tem uma influência árabe. Enfim, não é o que eu quero fazer aqui. Então, ao invés de acentuar a quarta, a gente vai parar de usar agora semicolcheio como as proporções e a gente vai assumir tercina. Quando a gente assume tercina, a gente está pensando em, no mesmo tempo em que eu estava colocando um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um. Eu vou colocar um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um. Só que ao invés de colocar um, dois, três, um, a nota dois, pensa que eu tenho três aqui, essa nota dois eu vou transformar em duas. Eu vou dobrar ela. Então, ao invés de contar um, dois, três, um, dois, três, um, eu vou cantar um, do, do, três, um, do, do, três, tá, ti, 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 tum, ti, 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 tum, ti, 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 tum. E aí vai ficar assim, mantendo o primeiro grave preso e o segundo solto. Vai ficar no mesmo tempo em que eu tinha. Estou acentuando aqui a segunda semicolcheia, eu vou trabalhar aqui. Reparem que eu estou numa base ternária. Um, dois, três, 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 um. Vou fazer mais devagar. Um, dois, três, 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 um. Só que eu estou tocando, há um tempo que seria a segunda tercina, eu dou duas semicolcheias tercinadas. Ou seja, dobrando as duas notas do meio. E aí vai ficar aqui, ó. Um, do, do, três, um, do, do, três, um, do, do, três, um. Aí, depois disso, a gente vai passar a dobrar a terceira das tercinas. Não mais a segunda, como a gente vai fazer. E aí vai ficar como? Um, dois, três, três, um, dois, três, três, preso. Dois, três, três, aberto. Dois, três, três, um, dois, três, três, um, dois, três, três, um. E logo depois, você já deve ter percebido, a gente vai alterar para dobrar a primeira das tercinas que vai cair também no grave. Que vai ficar um, um, dois, três, um, um, dois, três, um, um, dois, três, um, dois, três, um. Então, pensando que a gente vai, primeiro das semicolcheias, a gente vai acentuar a primeira semicolcheia que cai no grave. Depois, a segunda semicolcheia que cai em cima, no agudinho. Depois, a terceira que cai no pulso e logo depois a gente vai passar para a tercina dobrando a segunda. Depois, tercina dobrando a terceira e depois, tercina dobrando a primeira. E depois a gente volta de novo para a tercina dobrando a segunda para que fique mais musical a próxima mudança que vai ser a célula do bolero cubano. Que é já uma mistura... Para quem não entende um pouco de teoria, vai ter que dar uma estudadinha nisso. Mas é só entender o que eu vou mostrar na partitura, na hora que vocês virem o exercício sendo feito todo. Vocês vão entender mais ou menos pelo som que eu estou fazendo com o que está escrito na tela para vocês começarem a fazer essa relação. Mas basicamente, se você pensar em duas colcheias no tempo de uma semínima. A gente não estava colocando quatro notas, que são quatro semicolcheias. Um, dois, três, quatro, um. Pensa que duas colcheias vão ficar assim, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um. Esse é o segredo. O tempo de dar o grave na primeira colcheia e o tempo para que você vai atacar a segunda colcheia. Nesse tempo da segunda colcheia, você vai trocar essa segunda colcheia. Preste atenção, é um pouco mais complexo. Mas nessa segunda colcheia, que vai bater em cima, você vai dar três notas que é alteradas. Ou seja, no tempo que você daria isso aqui, ó. Um, dois, um. Ou seja, do tempo do dois voltando para o um. Dois, um. Nesse tempo de ti, tum. Você vai dar três notas. Então, ao invés de ser ti, tum. Vai ser ti, 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 tum. De novo, no tempo que você faz, um, dois, um, você vai fazer, um, dois, de, um. De novo, um, dois, um, ti, 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 tum. Então, só que a gente tem que encaixar isso tudo dentro, acontecendo dentro de uma semínima, que é o pulso. Então, repara só. Se o tempo que eu estava fazendo antes, que está sugerido, o que eu vou fazer aqui para vocês, é de 80 bpm. Então, vamos supor que 80 bpm seja um, dois, três, quatro, um, dois, três. Vamos supor que isso aqui é o pulso, não que seja 80 bpm. Mas vamos desacelerar para que um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um. Aí eu transformo em colcheia. Um, dois, um, dois. Agora que eu tenho a proporção que eu estou tocando o grave na primeira colcheia e o aponto de dedo na segunda colcheia, esse tempo dessa segunda colcheia, na volta para o um, eu vou colocar três notas. Então, um, dois, um, dois, um, um, do, te, um, um, do, te, um, um, do, te, um. E depois disso, a gente volta para a semicolcheia. Quatro semicolcheias acentuando a segunda. E depois, a gente volta para o começo, que é acentuando a primeira. Essa que é a ideia do exercício, porque assim a gente engloba todas as... Não todas, né? Mas as principais, ao meu ver, e tudo que eu estudei, esse exercício eu criei exatamente para que você consiga alternar, ou seja, modular entre várias formas de balançar quatro notas dentro de um pulso, mexendo nos intervalos entre essas notas. Seja o intervalo da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, ou da quarta voltando para a primeira. Essa é que é a ideia. Então, estude bastante, se liga na... Se você não entende ainda a parte teórica, se liga no que está escrito, que eu vou colocar em cima, ou do lado, não sei onde eu vou colocar. Vai estar em algum lugar, mas se liga no que está escrito e no que eu estou fazendo. Você que está assistindo aí pelo YouTube, pode diminuir a velocidade do player para entender melhor. Então, assim, estude. É bom a gente se debruçar nisso, né? É bom a gente tentar se debruçar. Eu me lembro muito bem na minha época que eu, sabe, eu tinha que ouvir uma vez e ficava voltando a fita. Então, assim, debrucem-se em cima das coisas, sabe? Vai, volta, diminui a velocidade, porque é muito importante. Que assim você vai criando essa conexão da teoria, da notação com a prática e vai treinando todos os balanços que você pode ter numa energia sambada de choro, de pagode. Tá bom? Espero que vocês gostem. Acompanhe aí na seguida, na sequência, o exercício completo. E a gente se vê na próxima videoaula. 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 E a gente se vê na próxima videoaula.